Edinaldo dos Teclados Vem minha flor, vem calma meu coração Não sei o que passo pra te esquecer Se tudo que passa é pensando em você Bebo pra dormir, acorda e vou beber Não aguento mais, minha vida é sofrer Se deito na cama, saudade vem Se pego no sono, sonho com meu bem Me acordo chorando por essa paixão Não tô aguentando tanta solidão Meu Deus, não me deixe sofrendo assim Faça com que ela se lembre de mim Me mande uma carta ou liga pra mim Quando a gente ama o amor não tem fim Oh meu amor, oh minha paixão Vem minha flor, vem calma meu coração Oh meu amor, oh minha paixão Vem minha flor, vem calma meu coração Oh meu amor, oh minha paixão Vem minha flor, vem calma meu coração Não sei o que passo pra te esquecer Se tudo que faço é pensando em você Bebo pra dormir, acorda e vou beber Não aguento mais, minha vida é sofrer Se deito na cama, saudade vem Se pego no sono, sonho com meu bem Me acordo chorando por essa paixão Não tô aguentando tanta solidão Meu Deus, não me deixe sofrendo assim Faça com que ela se lembre de mim Me mande uma carta ou liga pra mim Quando a gente ama o amor não tem fim Oh meu amor, oh minha paixão Vem minha flor, vem calma meu coração Oh meu amor, oh minha paixão Vem minha flor, vem calma meu coração Música Seus olhos brilham como o sol na noite de amor E no clarão da lua você me contestou Seu jeito de menina laçou meu coração Não tô aguentando tanto amor, tanta paixão Eu vivo alucinado com você amor Se sinto teu calor, transpiro de paixão Seu jeito de menina e corpo de mulher Sei que você quer machucar meu coração Não, 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 não Eu não vou deixar tu machucar meu coração Não, 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 não Sei que você quer machucar meu coração Não, 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 não Eu não vou deixar tu machucar meu coração Não, 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 não Sei que você quer machucar meu coração Seus olhos brilham como o sol na noite de amor E no tralo da lua você me conquistou Seu jeito de menina laçou meu coração Não tô aguentando tanto amor, tanto apaixão Eu vivo alucinado por você amor Se sinto teu calor, eu transpiro de paixão Seu jeito de menina e corpo de mulher Sei que você quer machucar meu coração Não, 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 não Eu não vou deixar tu machucar meu coração Não, 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 não Sei que você quer machucar meu coração Não, 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 não Eu não vou deixar tu machucar meu coração Não, 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 não Sei que você quer machucar meu coração Não, 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 não Eu não vou deixar tu machucar meu coração Não, 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 não Eu não vou deixar tu machucar meu coração Eu levo a vida totando e cantando Tentando alegrar o seu coração Você bebendo nas mesas de bar Tentando tirar sua solidão Mas a bebida não apaga as marvas Que você tem no seu coração Mas nesse mundo pra tudo tem jeito Tendo peito essa solidão Se você quer ir lá no cabaré A sua maga vai se acabar Bater mulher do tipo que quiser É só funga no tangoto até o dia clarear Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem taradinha, safadinha e mulatinha Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem taradinha, safadinha e mulatinha Tem taradinha, safadinha e mulatinha Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem taradinha, safadinha e gostosinha Eu levo a vida totando e cantando Tentando alegrar o seu coração Você bebendo nas mesas de bar Tentando tirar sua solidão Mas a bebida não apaga as marvas Que você tem no seu coração Mas nesse mundo pra tudo tem jeito Tendo peito essa solidão Se você quer ir lá no cabaré A sua maga vai se acabar Bater mulher do tipo que quiser É só funga no tangoto até o dia clarear Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem taradinha, safadinha e gostosinha Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem taradinha, safadinha e gostosinha Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem taradinha, safadinha e gostosinha Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem taradinha, safadinha e moatinha Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem taradinha, safadinha e gostosinha Tem lourinha, moreninha e mulatinha Tem taradinha, safadinha e gostosinha Você não procura entender o que aconteceu Vem com quatro pedras nas mãos e briga comigo De que não preste o que eu minto pra você Sinceramente eu te amo, mas não sei o que fazer Eu não sei até quando eu vou suportar Esses ciúmes, essa situação Se você me ama, tente ao menos confiar em mim E os outros sentem inveja, só querem ver o nosso fim Quem te ama e você sabe muito bem Em meus sonhos é você que eu chamo Eu nasci pra te amar Vivo só por você Porque eu sou louca Completamente apaixonada Por você Desculpe, amor, por duvidar de você Mas é que eu tenho tanto medo de te perder Fico nervoso, falo coisas sem pensar Mais uma vez, volto a te magoar Desculpe, amor, por duvidar de você Desculpe, amor, por duvidar de você Mas é que eu tenho tanto medo de te perder Fico nervoso, falo coisas sem pensar Mais uma vez, volto a te magoar Amor Você nem procura entender o que aconteceu Vem com quatro pedras nas mãos e briga comigo E que não presto, que eu minto pra você Sinceramente eu te amo, mas não sei o que fazer Eu não sei até quando eu vou suportar Esse ciúme, essa situação Se você me ama, tente ao menos confiar em mim Os outros sentem inveja Só querem ver o nosso fim Eu te amo e você sabe muito bem E meus sonhos é você que eu chamo Eu nasci pra te amar Vivo só por você Porque eu sou louca Completamente apaixonada Por você Desculpe, amor, por duvidar de você Mas é que eu tenho tanto medo de te perder Fico nervoso, falo coisas sem pensar Mais uma vez, volto a te magoar Desculpe, amor, por duvidar de você Mas é que eu tenho tanto medo de te perder Fico nervoso, falo coisas sem pensar Mais uma vez, volto a te magoar Amor 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 Música Não adianta vir com esse papo furado, sai pra lá, comigo não rola De homem igual você já estou vacinada, sai da minha cola Eu já conheço a fama que você tem por aí, de bambambam, de pegadão, mas não me leve a mal Não adianta vir com esse papo furado, sai pra lá, comigo não rola De homem igual você já estou vacinada, sai da minha cola Eu já conheço a fama que você tem por aí, de bambambam, de pegadão, mas não me leve a mal Pra mim você não passa de um cara de pau Sai pra lá, sai, sai pra lá, não adianta nem tentar, comigo não vai ficar Sai pra lá, sai, sai pra lá, pode ficar só na vontade porque nada vai rolar Sai pra lá, sai, sai pra lá, não adianta nem tentar, comigo não vai ficar Sai pra lá, sai, sai pra lá, pode ficar só na vontade porque nada vai rolar Não adianta vir com esse papo furado, sai pra lá, comigo não rola De homem igual você já estou vacinada, sai da minha cola Eu já conheço a fama que você tem por aí, de bambambam, de pegadão, mas não me leve a mal Não adianta vir com esse papo furado, sai pra lá, comigo não rola De homem igual você já estou vacinada, sai da minha cola Eu já conheço a fama que você tem por aí, de bambambam, de pegadão, mas não me leve a mal Pra mim você não passa de um cara de pau Sai pra lá, sai, sai pra lá, não adianta nem tentar, comigo não vai ficar Sai pra lá, sai, sai pra lá, pode ficar só na vontade porque nada vai rolar Sai pra lá, sai, sai pra lá, não adianta nem tentar, comigo não vai ficar Sai pra lá, sai, sai pra lá, pode ficar só na vontade porque nada vai rolar Música Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Apaixonado e louco de amor Vivo bebendo nas mesas de bar Pensando nela, cantando e chorando Eu não tô aguentando, eu vou me acabar Tudo que quero é ser feliz com ela Se penso nela, começa a chorar Eu não consigo mais viver sem ela Entrei no jogo do amor, sem saber jogar Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Apaixonada e louco de amor Vivo bebendo nas mesas de bar Pensando nela, cantando e chorando Não tô aguentando, eu vou me acabar Tudo que quero é ser feliz com ela Se penso nela, começa a chorar Eu não consigo mais viver sem ela Entrei no jogo do amor, sem saber jogar Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Aproveita galera, pode beber, pode beber, rapariga com as mulheres Aproveita galera, pode beber, pode beber, rapariga com as mulheres Aproveita galera, pode beber, pode beber, rapariga com as mulheres Aproveita galera, pode beber, pode beber, rapariga com as mulheres Aproveita galera, pode beber, pode beber, rapariga com as mulheres Aproveita galera, pode beber, pode beber, raparigando o que ela quer Ô bichinho raparigueiro danado Aproveita galera, pode beber, pode beber, raparigando o que ela quer Aproveita galera, pode beber, pode beber, raparigando o que ela quer Aproveita galera, pode beber, pode beber, raparigando o que ela quer Aí dentro desse forró tá muito bom, comer batom nessa pisada é bom demais A loigação, bote mais uma na minha mesa, que eu já tô bebendo, querendo mais A minha vida é dentro do cabaré, tomando meça e tem hora pra parar Raparigando no forró com as mulheres, pode beber, bote mais outra pra eu tomar Aproveita galera, pode beber, pode beber, raparigando o que ela quer Aproveita galera, pode beber, pode beber, raparigando o que ela quer Aproveita galera, pode beber, raparigando o que ela quer Tô cansada de ficar em casa e você sair De passar a noite fora por aí De chegar em casa com a cara lisa Com o bafo de cachaça, marca de batom na camisa Me falaram, mas eu não acreditei Como pôde ter me traído assim Mas dessa vez te segui e te peguei Não adianta negar, não adianta mentir Suas desculpas não colam mais Já descobri suas mentiras Mas isso não vai ficar assim Você vai me pagar, ti, ti, por ti, ti Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Vou falar pra todo mundo que sou a tua mulher Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Hoje não sou de ninguém, fico com quem me quiser Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Vou falar pra todo mundo que sou a tua mulher Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Hoje não sou de ninguém, fico com quem me quiser É, essa aí é a vingança da mulherada, viu? E de novo, ciclados, a bombadinha do forró Volume 7 Tô cansada de ficar em casa e você sair De passar a noite fora por aí De chegar em casa com a cara lisa Com um bafo de cachaça, marca de batom na camisa Me falaram, mas eu não acreditei Como pude ter me traído assim Mas dessa vez de seguir te peguei Não adianta negar, não adianta mentir Suas desculpas não colam mais Já descobri suas mentiras Mas isso não vai ficar assim Você vai me pagar, titi, por titi Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Vou falar pra todo mundo que sou a tua mulher Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Hoje não sou de ninguém, fico com quem me quiser Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Vou falar pra todo mundo que sou a tua mulher Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Hoje não sou de ninguém, fico com quem me quiser Música Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Se chega tarde em casa, ela fica reclamando Desse jeito eu não aguento, todo dia ela brigando Eu não tô mais aguentando e agora eu vou me vingar Vou pro forró do Zé Martins, que não tem hora pra parar Vou dançar e britar, no forró com as mulheres Tem lourinho e moreninha, aqui no forró do Zé Tá lotado de mulher, aqui dentro do salão Pra casa não ouve, mas não Eu vou morar no cabaré, vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Que eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Que eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Eu não aguento mais a briga dessa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no cabaré Que eu não aguento mais a briga dessa mulher Se chega o tarde em casa, ela fica reclamando Desse jeito eu não aguento, todo dia ela brigando Eu não tô mais aguentando e agora eu vou me vingar Vou pro forró do Zé Martins Que não tem hora pra parar Vou dançar e beritar No forró com as mulheres Tem lourinho e moreninha Aqui no forró do Zé Tá lotado de mulher Aqui dentro do salão Pra casa não vou mais não Calma de gente no forró da Mariana Tá bombando tudo no forró da Mariana Calma de gente no forró da Mariana Aqui tá bombando tudo no forró da Mariana Lá no forró da Mariana Não dá pra ficar parado Tem morena, tem lourinho dançando Pra todo lado Tô viciada de forró E mulher boa de cama Bebendo e raparigando no forró da Mariana Calma de gente no forró da Mariana Mulher bonita deixa o homem apaixonado por isso E o gabelo com a mulher do meu lado Esse forró tá bombado, é muita mulher no salão É bem de raparigando no meio da multidão Tá um mar de gente no forró da Mariana Tá bombando tudo no forró da Mariana Tá um mar de gente no forró da Mariana Tá aqui tá bombando tudo no forró da Mariana Tá um mar de gente no forró da Mariana Tá bombando tudo no forró da Mariana Tá um mar de gente no forró da Mariana Tá aqui tá bombando tudo no forró da Mariana Tá um mar de gente no forró da Mariana Tá um mar de gente no forró da Mariana Tá aqui tá bombando tudo no forró da Mariana Tá no forró da Mariana, muda pra ficar parado Tem morena, tem lourinha dançando pra todo lado Tô vicia de forró e mulher boa de cama Por isso vivo bebendo no forró da Mariana Tá um mar de gente no forró da Mariana Tá um mar de gente no forró da Mariana Tá aqui tá bombando tudo no forró da Mariana Tá um mar de gente no forró da Mariana Tá um mar de gente no forró da Mariana Tá aqui tá bombando tudo no forró da Mariana Mulher bonita deixa o homem apaixonado Por isso vivo bebendo com a mulher do meu lado Esse forró tá bombado é muita mulher do salão Bebendo e raparigando no meio da multidão Tá um mar de gente no forró da Mariana Tá bombando tudo no forró da Mariana Tá um mar de gente no forró da Mariana Tá aqui tá bombando tudo no forró da Mariana Tá aqui tá bombando tudo no forró da Mariana Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hoje a noite é nossa, tudo pode acontecer. A lua é a única testemunha dessa noite, vamos selar o nosso amor e deixar acontecer. Hoje a noite é nossa, tudo pode acontecer. A lua é a única testemunha dessa noite, vamos selar o nosso amor e deixar acontecer. Pensei que nunca mais ia te ver, nunca mais ia te ter, sentir o teu calor. Mas é tão bom te ver aqui, te abraçar e te sentir, beijar você. Se for um sonho, não quero mais acordar, eu sou louca por você e nasci pra te amar. E agora que você está aqui, não vou deixar você fugir. Hoje a noite é nossa, tudo pode acontecer. A lua é a única testemunha dessa noite, vamos selar o nosso amor e deixar acontecer. Hoje a noite é nossa, tudo pode acontecer. Hoje a lua é a única testemunha dessa noite, vamos selar o nosso amor e deixar acontecer. E de novo os teclados, a bombadinha no forró, vamos em sete. A lua é a única testemunha dessa noite, vamos selar o nosso amor e deixar acontecer. Tô rabichado na cintura da morena, no pão, valia pelo rebalado que ela faz. A macharada fica de água na boca, dizendo que coisa louca essa mulher é demais. Tô rabichado na cintura da morena, no pão, valia pelo rebalado que ela faz. A macharada fica de água na boca, dizendo que coisa louca essa mulher é demais. Tá todo mundo de olho no rabo dela, eu dançando com ela sem ter hora pra parar. Nessa pisada vai até raia o dia, puxa o fole, bombadinha, não deixa o fole parar. Tá todo mundo de olho no rabo dela, eu dançando com ela e não tem hora pra parar. Nessa pisada vai até raia o dia, puxa o fole, bombadinha, não deixa o fole parar. Tô rabichado na cintura da morena, no pão, valia pelo rebalado que ela faz. A macharada fica de água na boca, dizendo que coisa louca essa mulher é demais. Tô rabichado na cintura da morena, no pão, valia pelo rebalado que ela faz. A macharada fica de água na boca, dizendo que coisa louca essa mulher é demais. Tá todo mundo de olho no rabo dela, eu dançando com ela e não tem hora pra parar. Nessa pisada vai até raia o dia, puxa o fole, bombadinha, não deixa o fole parar. Tá todo mundo de olho no rabo dela, eu dançando com ela e não tem hora pra parar. Nessa pisada vai até raia o dia, puxa o fole, bombadinha, não deixa o fole parar. Tô rabichado na cintura da morena, no pão, valia pelo rebalado que ela faz. A macharada fica de água na boca, dizendo que coisa louca essa mulher é demais. Tô rabichado na cintura da morena, no pão, valia pelo rebalado que ela faz. A macharada fica de água na boca, dizendo que coisa louca essa mulher é demais. Tá todo mundo de olho no rabo dela, eu dançando com ela e não tem hora pra parar. Nessa pisada vai até raia o dia, puxa o fole, bombadinha, não deixa o fole parar. Tá todo mundo de olho no rabo dela, eu dançando com ela e não tem hora pra parar. Dessa pisada vai até raia o dia, puxa o fole, bombadinha, não deixa o fole parar. Música 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 Eu sou desmantelado e vivo na bagaceira, onde tem mulher e porrom, eu me acabo a noite inteira. Eu sou desmantelado e vivo na bagaceira, onde tem mulher e porrom, eu me acabo a noite inteira. A noite inteira, eu me acabo no porrom, sou apaixonado por cachaça e mulher. A minha vida é viver que nem cigano, onde tem forrom, bodó, eu me acabo bebendo mel. Bebendo mel, onde eu gasto meu dinheiro, sou cabapé de fuleiro, nascido no cabaré. Música É bagaceira, onde tem mulher e porrom, eu me acabo a noite inteira. É, é, é nota mil, porrom, mulher e cachaça, a melhor coisa do Brasil. É, é, é bagaceira, onde tem mulher e porrom, eu me acabo a noite inteira. É, é, é nota mil, porrom, mulher e cachaça, a melhor coisa do Brasil. Música Eu sou desmantelado e vivo na bagaceira Onde tem mulher e porróio me acaba a noite inteira Eu sou desmantelado e vivo na bagaceira Onde tem mulher e porróio me acaba a noite inteira A noite inteira eu me acabo no porróio Sou apaixonado por cachaça e mulher A minha vida é viver que nem cigano Onde tem porróio me acaba bebendo mel Bebendo mel onde eu gasto meu dinheiro Sou cabapé de fuleiro nascido no cabaré É, é, é bagaceira Onde tem mulher e porróio me acaba a noite inteira É, é, é nota mil Porró, moleque e cachaça Melhor coisa do Brasil É, é, é bagaceira Onde tem mulher e porróio me acaba a noite inteira É, é, é nota mil Porró, moleque e cachaça Melhor coisa do Brasil E aí Música Pensa em mim quando não me vê Eu fecho os meus olhos e penso em você Olho nos olhos, carta na mesa Eu vou lá no bar tomar uma cerveja E tento esquecer Eu penso em você lá no nosso quarto Abraço o clave seu e sinto os seus braços A luz apagada ou a luz acesa Eu quero você, pode ter certeza Estou na areia, na beira do mar Tomando cerveja, olhando você passa Estou na areia, na beira do mar Tomando cerveja, olhando o meu bem passa Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Música Pensa em mim quando não me vê Eu fecho os meus olhos e penso em você Olho nos olhos, cartaz na mesa Eu vou lá no bar tomar uma cerveja E tento esquecer Eu penso em você lá no nosso quarto Abraço o travesseiro e sinto os seus braços A luz apagada ou a luz acesa Eu quero você, pode ter certeza Estou na areia, na beira do mar Tomando cerveja, olhando você passa Estou na areia, na beira do mar Tomando cerveja, olhando o meu bem passa Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Ei, tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau